Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Vamos trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, corrida metamorfose com carro, avião e moto. Temos aqui um adversário, vai ser um duelo. A corrida já vai começar e vamos ver se a gente consegue pegar o primeiro lugar, hein? Corrida metamorfose no GTA Online, então coloca aí no comentário se vocês estão torcendo pra gente. Vamos ver se a gente consegue pegar o primeiro lugar. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto